É agora que a gente vai ver se tem chance de ter uma roda ou não. É agora que tem. Agora! É agora que a gente vai ver se tem chance de ter uma roda ou não. É agora que a gente vai ver se tem chance de ter uma roda ou não. É agora que a gente vai ver se tem chance de ter uma roda ou não. É agora que a gente vai ver se tem chance de ter uma roda ou não. É agora que a gente vai ver se tem chance de ter uma roda ou não. É agora que a gente vai ver se tem chance de ter uma roda ou não. É agora que a gente vai ver se tem chance de ter uma roda ou não. É agora que a gente vai ver se tem chance de ter uma roda ou não. É agora que a gente vai ver se tem chance de ter uma roda ou não. É agora que a gente vai ver se tem chance de ter uma roda ou não. É agora que a gente vai ver se tem chance de ter uma roda ou não.